Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um unboxing do meu novo MacBook Pro Ele tava aqui guardado há um tempo já, mas devido a tudo que aconteceu eu não tinha aberto ele ainda Então eu pensei, bom, já que eu vou abrir ele hoje, por que não gravar, né, e mostrar pra vocês Esse novo MacBook que na verdade é de 2020, o lançamento dele Mas eu não quis esperar lançar outro, porque o meu já tá, como a própria Apple diz, já é um MacBook vintage Então eu resolvi trocar logo, na verdade eu não vou trocar também Tô até com o outro aqui, o antigo, pra gente fazer uma breve comparação Pra vocês verem como que tá diferente, né, a versão de 2020 e a versão que eu tinha, que é o antigo, que é de 2011 Bom, vou começar falando pra vocês por que eu resolvi comprar esse Na verdade, além desse meu antigo ser muito antigo, ele é de 2011, já não tem mais muitas atualizações A própria Apple considera ele um MacBook vintage Então isso significa que a gente não consegue mais ter uma assistência Teve uma vez, por exemplo, que eu tive um problema, eu liguei pra lá e eles falaram assim Olha, a gente nem poderia estar solucionando isso pra você, porque o seu MacBook é muito antigo Mas eu vou abrir uma exceção e vou ver o que eu posso fazer e tudo mais Nesses 10 anos de uso, teve duas vezes que eu precisei investir um pouquinho, assim, cerca de mil Máximo cada vez, pra substituir peças e continuar usando ele, fazer ele funcionar e tudo mais Mas o que eu pensei agora? Bom, ele já tá com 10 anos, né? Vou mostrar aqui pra vocês Então, esse aqui é o meu modelo antigo Ele é nesse mesmo prata, eu comprei da mesma cor E ele é tão antigo que ele tem entrada de CD, né, DVD Que não existe mais nos laptops A entrada também de cabo USB é diferente A nova USB-C, né? E, bom, ele tá funcionando ainda Mas ele funciona com bastante dificuldade, muito lento E como eu quero investir mais no YouTube a partir de agora, né, nos vídeos aqui pro canal Eu acho que vai ser essencial ter um outro computador Pra eu conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo Então, além de eu estar com um MacBook novo Onde eu vou conseguir ter um melhor desempenho Eu também vou ter um outro pra ficar do lado Fazendo algum outro trabalho Enquanto eu salvo o vídeo, né? Porque, assim, o vídeo demora muito tempo pra salvar E depois pra fazer o upload no YouTube E se eu ficar usando ele Enquanto o vídeo tá sendo uploadado Eu tô usando ele pra outra coisa Por exemplo, pra estudar Ou pra fazer um atendimento Uma reunião Uma call Alguma coisa assim Acaba ficando muito sobrecarregado, né? Eu acho que vai ser ótimo ter dois Porque eu deixo um fazendo lá o trabalho dele Quietinho E aí eu acho que o desempenho vai ser melhor Enquanto isso eu vou fazendo as outras coisas no outro, né? Usando os programas da Adobe Estudando Vendo vídeo Fazendo as minhas reuniões E tudo mais Então é isso Eu vou, assim, ficar com dois Tá? Então eu não comprei Só por trocar Eu vou continuar usando o antigo Pelo menos por enquanto Pode ser que um dia eu resolva Ah, não Vou dar pra alguém Vou vender Vou desistir desse antigo Mas por enquanto eu vou ficar com os dois Tá? Então esse aqui Ele era até melhor Na questão das configurações Eu vou ler aqui pra vocês Porque eu sei que tem gente que se interessa Pelas especificações, né? Do produto Então eu vou ler E vou comparar pra vocês Os dois Pra vocês verem como o antigo Teoricamente é melhor, né? Mas aí a gente faz um unboxing do outro E eu vou mostrar pra vocês Só que como ele é mais novo O processador dele é melhor Eu acho que ele vai ter um desempenho melhor Mesmo sendo Um nível abaixo, digamos assim Na questão da configuração Então esse aqui Eu comprei nos Estados Unidos Quando eu tava fazendo um intercâmbio Um work experience Trabalhei no McDonald's Pra quem não viu ainda o vídeo Onde eu conto a história Tem vídeo aqui no canal também Eu fiquei três meses trabalhando lá E aí aproveitei pra comprar Um MacBook Porque eu não tinha laptop na época E eu tava na faculdade Então era super interessante Ter um laptop, né? Eu só tinha desktop E além disso Eu me formei em design Então lá no laboratório da faculdade A gente usava o iMac Então eu já tava super familiarizada Com o sistema operacional, né? Eu resolvi investir, então No MacBook da Apple E eu escolhi o Pro Justamente porque Eu teria que usar Muitos programas pesados, né? Eu comprei esse aqui Que tá com as configurações aqui Como macOS High Sierra Versão 10.13.6 Ele é um MacBook Pro De 13 polegadas Do ano de 2011, tá? Por isso que ele é considerado vintage Tem mais de 10 anos, né? E o processador dele É 2.8 Da Intel Core É o i7, tá? E a memória é de 8 GB E os gráficos Intel HD Graphics 3000 De 512 MB Eu lembro que na época Eu estendi essa memória Porque meu namorado na época Me ajudou Ele sugeriu que eu fizesse isso Então eu comprei memória extra E a gente adaptou Lá na própria loja da Apple E agora vamos então Ao unboxing Dessa versão nova De 2022 Eu comprei aqui no Brasil Porque eu não tava fazendo muita diferença Comprar fora E comprar aqui Comprei na Fast Shop Eles me deram uma boa promoção Um bom desconto, aliás Eu já comprei muitos produtos da Apple Lá na Fast Eu gosto da forma dele Eu confio Porque eu tive que encomendar Teoricamente seria pra encomendar Pra entregar em casa Mas eu pedi que entregasse na loja Pra eu retirar lá Pra não ter problema de Sei lá O objeto se perder E nunca chegar na minha casa E aí eu fiquei meio Ansiosa Tipo Eu acho linda A embalagem Toda a parte de comunicação visual Da marca E eu já tô super acostumada A usar iPhone E o Macbook Então pra mim é muito difícil Voltar atrás E usar um Windows Enfim Um sistema operacional Diferente da Apple Mas vamos ver aqui Então Eu vou mudar essa tela Pra vocês conseguirem ver mais de perto E depois eu volto pra gente Comentar mais um pouquinho Bem, então Lá na loja O rapaz abriu comigo Só pra mostrar Que ele tava inteirinho Ele é bem mais fino Do que o laptop anterior Que eu tenho Olha só Eu vou comparar com vocês depois Mas olha Ele é bem fininho E esse aqui é o Pro também, tá? Ele não é o Macbook Air Quando você abre aqui Tem esse papel Eu não tô abrindo pela primeira vez Porque o rapaz da loja já abriu, né? Então tá um pouquinho menos organizado Mas essa parte aqui de baixo Ainda não mexi E abrindo ele aqui Da teoria Ele já começa a funcionar Só que o rapaz da loja Falou que eu precisaria Colocar pra carregar Na primeira vez Pra ter o primeiro uso, né? Ele não vem carregado, tá? Vou deixar aqui do lado E vou mostrar pra vocês Como vem dentro Eles se preocupam muito Com essa parte estética, né? E eu acho sensacional Então aqui Vem o cabo Já nesse USB-C Que é o novo Formato, né? De cabo da Apple Do Macbook E aqui vem O manual De uso Depois eu vou até ler Porque deve ter bastante coisa diferente Do meu antigo pra esse E aí vem escrito Designs by Apple in California E então O carregador mesmo, né? Que você encaixa o cabo aqui E coloca na tomada Bom, é isso aqui Não vem mais nada Tá? Agora eu vou falar um pouquinho Das especificações Desse aqui Ele também é um Macbook De 13 polegadas E a memória De 8 GB O SSD De 256 GB Ele vem com o chip M1 da Apple Ao invés de vir Com o chip Da Intel E o legal dele também É que ele tem A tela de retina Que é diferente Do meu anterior Então eu vou agora Colocar pra carregar Aqui Na tomada E aí A gente vê Ele sendo ligado Que eu tô Muito ansiosa Eu tô com ele aqui Um tempão, né? Já falei Então eu acho que É esse aqui Que encaixa Aqui Pronto E agora O outro lado A gente vai encaixar Aqui E agora Vamos levar Na tomada E aí Vamos ver Se ele já liga Se demora Como é que funciona Já liga na hora Ai Que emoção Tô até nervosa Vamos ver Se vai funcionar Direitinho Mas Provavelmente sim, né? Aí tem toda a parte Da configuração Colocar português Passar aqui com vocês Rapidinho Pressione a tecla Retorno Para usar o português Do Brasil Como o idioma principal Eita Ela fala Selecionar o país Eu vou fazer tudo aqui Aí volto pra falar com vocês Bom gente, eu já coloquei aqui as informações principais Ele me pediu o ID da Apple E agora eu preciso colocar um código de verificação Enviado pro meu celular Vamos ver aqui qual código Pronto Já tá tudo certinho Já posso começar a usar Porque Todo computador, né? Quando você compra Tem que fazer essas configurações chatas E normalmente é uma coisa difícil Mas Como eu já tô acostumada com a Apple Eu achei bem tranquilo De fazer sozinha Eu tenho que colocar agora Uma senha pro computador E eu já tô sentindo Que ele é bem diferente Aqui nessa parte do teclado Não faz tanto barulho Tem também o visor aqui, né? O teclado touch Que é super chique Que eu não tava acostumada Então tem algumas coisinhas diferentes Que eu tenho que me acostumar Mas já tô adorando Prontinho E agora temos a configuração completa As maiores diferenças que eu senti São esses botões touch aqui Que eu ainda vou ter que aprender a usar Mas olha que chique, gente Aqui pode aumentar o brilho Diminuir e aumentar, né? Enfim Antigamente era tudo com botão E agora tem essa parte touch Espero que não dê problema, né? Diminuir o som Aumenta o som E também aqui A tela encosta mais na borda Eu acho O meu outro Tinha uma distância maior A cor da tela também É totalmente diferente Vou até colocar uma do lado do outro Pra vocês compararem comigo Olha, gente Um do lado do outro Esse aqui Era maior, né? Só que olha a diferença Da borda Né? Aí acaba que Enfim Essa tela aqui Parece maior Mas é a mesma coisa O trackpad O trackpad desse é bem maior Do novo Do que o antigo E olha a diferença De tamanho Que eu falei pra vocês Né? De altura Olha Dá pra ver bem, né? A diferença de altura E quando fecha Também, né? Olha que fininho E o outro já é Bem mais alto Bem mais grosso E mais pesado também Obviamente Mas eu resolvi Comprar da mesma cor E olha só O antigo Ele fica com essa luzinha Da maçã Acesa, né? E esse novo Não tem isso Mas ele É prateado Aqui na maçã Então tem essa diferença Também Mas eu achei legal Comprar na mesma cor Pra ficar Como se fosse um estúdio Mesmo Com o mesmo Laptop, né? A mesma cor Ficar tudo mais bonitinho Padronizado E é que Eu tinha colado Um adesivo Acabou ficando Com a marca Mas isso sai Ele tá inteirinho Não tá danificado Eu consegui conservar Bem ele Por 10 anos Então eu acho Que eu sou uma boa Cuidadora De objetos Tecnológicos Então vamos Cuidar muito bem Desse aqui também Né? Meu novo bebê Então, gente Só pra fechar Vou mostrar também O que eu tive que comprar Esse cabo adaptador Pra USB Na verdade Ele vai de USB Pra USB-C Então eu quero experimentar também Pra ver se vai dar direitinho Senão eu vou ter que trocar Mas eu acho que é isso mesmo E aí O que ele faz? Você consegue colocar um Por exemplo Um HD externo, né? Que é com a entrada USB Aqui E daí ele converte Pra entrada Desse novo laptop Que é essa USB-C Foi Entrou direitinho Então eu acho que era isso Que eu precisava Até pra conseguir Pegar os meus arquivos Do HD externo, né? E conseguir aproveitar aqui Então Precisei comprar Foi Acho que Cento e pouco Mas Enfim Na loja da Fest Tinha uns Que era tipo 500 reais Eu falei Não, vou procurar O mais baratinho O da Fest Era um pouco mais completo Tinha mais entradas Mas esse aqui Também tem Ele tem também Entrada de USB-C Além do USB Uma outra coisa Também que eu queria falar O meu laptop antigo Ele tá Bem conservado Como eu falei Mas O som dele Tá tipo Chiando Sabe? Então Pra editar vídeo Acabava que tava sendo Muito Desconfortável Porque fazia um chiado Muito forte Eu acho que esse novo Vai me ajudar Bastante aqui Pra criar conteúdo Pra vocês No canal E como esse é o meu Objetivo A partir de agora Fazer muito vídeo Produzir muito material Eu acho que Ter comprado Esse Macbook novo Vai me ajudar muito E eu espero Que eu tenha Tanto Retorno De vocês Sobre a qualidade Melhorando Dos meus vídeos Quanto também O retorno No sentido De realização Mesmo De eu me sentir Cada vez mais realizada Com o canal E com os meus trabalhos Os meus projetos Porque não vai ser Só pro canal Que eu vou usar ele Eu vou usar também Pra minha vida profissional Como um todo Minha vida pessoal Com certeza Esse Macbook novo Tá marcando Uma nova fase Da minha vida Que Passei por momentos Muito difíceis E complicados Agora Mas eu tô pensando Pra frente E eu quero realmente Me reinventar E Continuar fazendo Um trabalho legal E cada vez melhor Então é isso Macbook novo Vida nova E espero que vocês Tenham gostado De conhecer um pouquinho Mais Sobre como é Esse Macbook Da versão de 2020 Principalmente em comparação Com o mais antigo De 2011 Que Era o que eu usava Nesses últimos 10 anos 11 anos praticamente Mas Que sempre me atendeu Muito bem Então eu sou muito Fã da Apple E recomendo Um Macbook da Apple É algo que realmente Vai durar Uns 10 anos Pra você E você vai ter Uma qualidade Muito boa De imagem E som Pelo menos Por vários anos E o suporte deles Também é muito bom Tanto que eu contei Que mesmo Com o meu antigo Estando fora Da opção De ter suporte Mesmo assim Eles sempre me ajudaram Da forma que eles Conseguiam Então eu sou muito Que guarda tudo Que guarda tudo Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui O que vocês acharam Dessa novidade E contem se vocês Já usam aí O Macbook Se vocês têm Vontade de ter um também E é isso Beijocas E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto